Inter santos e delectos tuos, ressuscitati e respirant. Per Christum Dominum Nostrum. Amém. Requietscante em pace. Amém. A perda dos que amamos é sempre devastadora. Os antigos buscavam consolo, dizendo que os deuses chamam os mais queridos de volta para eles. Mas a fé não é um consolo. Fé dá sentido à vida e à morte. Eis suas generosas vidas, Cristina e Victor. E eis suas mortes corajosas. Elas dão sentido aos seus sonhos. Sobre os quais vocês não poderão nos falar mais. Nos falar. Carol, graças a Deus não partiu ainda. Qual é o problema? Pavel e eu estamos indo embora. Vamos fugir daqui. Para onde vocês vão? Como vão atravessar a fronteira? No fundo falso de um caminhão. Vamos para a França e de lá para Nova York. Pavel tem um primo lá, no Brooklyn. Quando? Hoje à noite. Você compreende o risco que está correndo? E nas suas condições? Carol, passamos fome aqui. Vivemos de caridade. Não dormimos à noite escutando todos os sons com medo de que eles venham prender Pavel. Ou pior ainda, que eles façam Pavel desaparecer. Todos parecem informantes. Mas existem tantos que nos isolaram completamente. Eu não quero que meu filho nasça nesse horror. Eu não quero isso. É, vou sentir saudade. Saudade dos dois. Saudade de vê-la atuar. Se lembra do nosso teatro secreto? Ivadovice. A escola. Os amigos. Como poderia esquecer. Seu filho merece esse sorriso. Pelo resto da vida. Dois sorrisos vivos entre os mortos. Somos os únicos sobreviventes. Yusick caiu numa mina em Monte Cassino. Eu sei. Yurzy morreu também. Não descobri ainda. Onde ele morreu e se foi enterrado. Eu não quero deixar a Polônia. Não. Eu sou polonesa e meu filho não vai ser. Você sempre será polonesa. Para onde quer que vá. Sente-se. Sempre será polonesa. E o seu filho também. Só o céu acima de você mudará mais nada. Era para eu guardar isso numa gaveta. Mas eu esqueci. Guarde com você. Eu não quero. Eu nem sei porque eles me pagam todos os meses. A cura até é pontual quanto a isso. E eu receberei como professor na universidade agora. Não se preocupe comigo. Troque por dólares. Não é muito, mas... Ajuda. Eu não quero isso. Eu sei. Eu sei. Você já disse. Mas escute. Me pague depois. Você é como uma irmã pra mim. Me atrasei. O trem da Krakow. Ah, é. Por isso o Voitila não chegou ainda. Todos foram comer alguma coisa. Mas eu não. Estou nervoso com a prova. Eu não assisti às aulas. Trabalho em Poznan, mas estou tentando estudar. Como é esse Voitila? Ele é um padre também, não é? Sim. Ele é mau? Mau? Pior. Ele é um tirano. É muito cruel. Ai, meu Deus. Você está bem preparado? Mais ou menos. Pode explicar a polêmica de Max Scheller contra a sociedade tecnológica pra mim? Ele é opositor dos racionalistas, que acreditam poder dominar a natureza e o homem. E? Pra ele, a única confiança no mundo vem do amor. Então, é de Poznan também? Sou. Bom, eu encontrei um colega de classe nosso que sabe tudo sobre a matéria e ele me ajudou. Quem é ele? Ah, pra onde ele foi? Vitão do Brozac. E Deus me ajude. Boa sorte. Me dê sua caderneta, Vitão do Brozac. Me perdoe. Queira perdoar, eu não sabia. Sua caderneta. É um estudante trabalhador. Eu já o testei. Eu lhe dei uma boa nota. Continue estudando. Obrigado. Até logo. Até logo. Não há nada mais misterioso e desconhecido do que o amor. Todos temos uma forte necessidade interior de amor absoluto. E a diferença entre como percebemos isso e como vivemos realmente é uma coisa terrível. Bom, amor não é algo que possa ser ensinado. Ainda assim, é vital aprendermos sobre ele. Uma coisa é certa. O amor e a sexualidade são os elos mais excitantes entre a mente e a natureza. Por isso, o amor também é responsabilidade. Quando um homem e uma mulher são unidos pelo amor verdadeiro, um aceita o destino do outro e seu futuro. Como se fossem seus. E isso pode trazer muita tensão e sofrimento, mas... Essa é a única forma séria de amor. E aí